Vamos saber daqui a pouco. No programa de hoje também vou tentar contato no segundo bloco com a superintendente da Sabesp na Baixada Santista, a engenheira Olívia Mendonça. Tem muitos assuntos que eu quero que ela explique. É uma forma de prestar contas ao nosso público telespectador e morador aqui da região, inclusive os meus amigos do Guarujá, a respeito da tecnologia que foi usada lá no túnel da Vila Zilda, que ficou uns dias interditado, mas já voltou à normalidade. Vamos falar sobre esse tema também. No programa de hoje você vai saber a respeito das novidades das vacinas, né? Será que o número de infectados ainda está superando o número de pessoas que já receberam a vacina? Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Abrindo o programa de hoje já tem imagem. E é, olha, é uma boa notícia com relação à vacina, né? Essa é uma grande expectativa, eu diria, de todos nós brasileiros que estamos aguardando a nossa hora para receber essa vacina. E olha, é uma boa notícia, hein? O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em todo o mundo superou o número total de casos confirmados. A informação foi divulgada pelo rastreador de vacinas Financial Times e indica um momento notável na contenção da pandemia. Ainda de acordo com o levantamento, o número de doses administradas chegou perto de 104 milhões nesta quarta-feira, portanto ontem. Enquanto o número de casos confirmados era de pouco mais de 103 milhões. A boa notícia foi divulgada em um momento em que o mundo se preocupa com novas variantes do coronavírus. E se elas vão ou não diminuir a eficácia dos imunizantes. Isso significa que o nosso combate continua. E os métodos de prevenção também. Álcool em gel, máscara, né? Evitar aglomeração. Tudo isso para a gente conseguir vencer essa pandemia. E olha, dá um golpe nesta Covid-19. Bom, tem um outro assunto ainda falando de pandemia, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem uma boa notícia para nós brasileiros. O Fábio já está colocando até na tela. Ô Douglas, a Anvisa não é ela que certifica as vacinas? Exatamente. E a Anvisa, né? Ela acaba de informar o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para autorização emergencial de vacinas no Brasil. O que significa isso, Douglas? Bom, são os estudos da fase 3 que mostram o percentual da eficácia da vacina, quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas. Com a mudança, a norma da Anvisa segue exigindo estudo de desenvolvimento clínico da vacina na fase 3, mas agora ele não precisa estar sendo conduzido no Brasil. A flexibilização nas regras do pedido de uso emergencial pode beneficiar, por exemplo, o Laboratório União Química, que está à frente da produção da vacina russa, a Sputnik V, aqui no Brasil. A expectativa é que a mudança amplie a oferta de vacinas no país. O que significa, amigos do Hora Geral? Significa que a Sputnik V pode, em breve, também ser oferecida à população brasileira, como é o caso do governo da Bahia, né? Que estava tentando. Ou seja, é a Coronavac, é a Sputnik V, é a Pfizer. O mais importante é termos antídotos para combater a Covid-19, tá certo? E olha, esse não é mês de fevereiro, mês de carnaval? Sabe o que vai acontecer? Praticamente muitos dos municípios estão abrindo mão do feriado de carnaval. Ô Douglas, então não vai ter carnaval? Ô querido, essa é uma imagem antiga e a gente não está no momento de aglomeração. E o que significa? Aqui na Baixada, praticamente todas as cidades que compõem a Baixada não terá ponto facultativo no carnaval. O que significa? As prefeituras de Cubatão e Bertioga também decidiram suspender o ponto facultativo no carnaval. Ambas se juntam a Santos, Guarujá, São Vicente, Mongagó e Peruíbe, que já decidiram pela suspensão. Os municípios seguiram as recomendações do governo do estado de São Paulo. O feriado aconteceria nos dias 15, 16 e 17, agora de fevereiro. Na Baixada, apenas Praia Grande e Itanhaém ainda não decidiram, mas ainda há tempo. Sabe o que você pode fazer? Fica no seu quarto, põe uma música de carnaval e fica dançando. Mas que calor! Aí você fala assim, Douglas, você está com algum problema? Não, não estou com problema. É a criatividade. O folião, ele não gosta de folia, mas ele tem que ser responsável. Então você faz aí um salão no seu quarto, aí depois quando você se cansar de pular, aí você vai dormir. Mas evite aglomeração, tá certo? Este é o Hora Geral. Descontrair um pouco, né? A vida é maravilhosa, ele tem que descontrair. Vamos até o Guarujá? Hoje de manhã eu estive no Guarujá junto com os meus amigos da Guarutv, da TV Guarujá, o Fernando Santos, o Fernando Lopes, enfim, com o Fábio, com o meu amigo Freixo, né? Porque houve a entrega simbólica do kit escolar no município do Guarujá, como você vê aí nas fotos, né? Estava lá o prefeito Walter Suman, o secretário de Educação Marcelo Nicolau, a vice-prefeita Adriana, o doutor Adriana Machado, enfim, vários amigos, né? Mas tudo, olha, na entrada eles estavam verificando a temperatura, álcool em gel, máscara. E esse é um dos alunos. Lógico, para que ele tinha que sair do lado do kit escolar. Não precisa nem falar a alegria dos alunos. Inclusive o prefeito Walter Suman falou um negócio interessante, né? Muitas vezes o dinheiro do material escolar faz diferença no lar, na família. Ainda mais nesse momento de pandemia. Então a distribuição de quase 34 mil kits escolares, que é o número de alunos da rede do Guarujá, vai dar aí oportunidade ao ensino e uma economia para as famílias, né? Parabéns, excelente iniciativa do prefeito Walter Suman. Bom, agora já está cada dia mais avançando, né? E não pode esquecer de uma área importante que é a educação. Este é o Hora Geral. Vamos conhecer agora a previsão do tempo. Cadê o meu amigo Celso Vernizzi? Ô Celso, afinal de contas, quando que vai chegar essa frente fria? Ou vai continuar esquentando? É com você, Celso Vernizzi. Boa noite. Alô, amigos. Olá, Douglas. Boa noite, gente. Hora Geral. Estamos aqui para dizer que o tempo finalmente muda. Depois de um calor enorme, a maior temperatura do ano até aqui. Logo depois do almoço, no começo da tarde, a sensação térmica passou dos 40 graus. Muita gente até se sentiu mal, caiu pressão, coisa brava mesmo. Mas está mudando o tempo, deu um temporal danado aí, por causa dessa instabilidade causada pela frente fria. Chegando com esse calorão, um contraste danado, temporal para todo lado, no sul do estado, pelo litoral também. E ainda agora à noite, chuvas, trovoadas, raios. Muito cuidado e muita atenção. Tomara que não aconteçam mais problemas do que aqueles que já tivemos em alguns pontos do litoral na divisa com o Paraná. Situação de instabilidade amanhã, chove a qualquer hora do dia. Temperatura não passa dos 26, 27 graus. E um bom refresco para todo mundo aí também no sábado, com temperaturas por volta de 26, 28 graus nessa faixa. Tempo instável amanhã, chuva a qualquer hora. No sábado tem alguns períodos de melhoria. Temperaturas dão um bom refresco nesses próximos dias. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Bom, vamos aguardar, né? Se o Celso Vernizzi, que é o homem do tempo, falou que a frente fria vai chegar timidamente, mas vai melhorar um pouquinho, pode escrever, porque ele sabe tudo. Bom, amigos, eu vou chamar agora uma reportagem interessante. O que é o avanço numa área importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é a medicina. Veja bem, o Fábio está colocando na tela. É incrível. Você fala, ô Douglas, o que significa essas três fotos que o Fábio está colocando na tela? Deixa eu ver. Tem como voltar a primeira foto? Então, vou explicar. Olha só, segura aí. Douglas, é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. Preste bem atenção, amigos. Nos Estados Unidos, fazem o primeiro transplante de rosto e mãos do mundo. Agora sim, só para você ter uma ideia, em julho de 2018, o jovem Joey Dimmel, de 20 anos, na época, em 2018, adormeceu ao volante de seu carro na Rota 22, em New Jersey. Ele perdeu o controle e o carro bateu no meio fio, capotando antes de explodir em chamas. Um motorista conseguiu puxá-lo para fora do carro antes que o veículo explodisse. Mas Dimmel ainda sofreu queimaduras em terceiro grau em quase 80% do seu corpo. Os danos foram tão graves que o Joey ficou sem pálpebras, orelhas e grande parte dos dedos. Ele também tinha cicatrizes graves no rosto e no pescoço, que limitavam sua amplitude no movimento. As cicatrizes cobriam parcialmente seus olhos. Na quarta-feira, agora, os médicos de um centro médico em Nova York anunciaram que, após 23 exaustivas horas de cirurgia, Dimmel, agora com 22 anos, estava a caminho para recuperar sua vida com o destinatário do primeiro transplante de rosto e mãos bem-sucedidos do mundo. Olha só, amigos do Hora Geral. Embora a cirurgia tenha ocorrido em agosto do ano passado, os médicos esperaram para garantir que os transplantes não fossem rejeitados antes de declarar a operação um sucesso. Abre aspas. Quero agradecer meu doador e compartilhar minha história para dar esperança às pessoas no mundo. Sempre há luz no fim do túnel. Fecha aspas. Douglas, disse o americano Joe Dimmel. Olha só, impressionante, né? Aí você fala assim, Douglas, é incrível como a gente consegue avançar na área da medicina. Por isso, amigos, que tem tempo, produção, tem tempo? Então, deixa eu comentar rapidamente. Pode deixar no vídeo, pode deixar rolando. Por isso que é importante o investimento em pesquisa, o investimento em educação, o investimento em políticas públicas. E quando eu falo políticas públicas, é política para todos. Por isso que é importante esse intercâmbio, essa troca de informações na área também tecnológica e médica. Nós estamos tendo um grande exemplo agora no mundo, amigos. Eu acabei de falar agora há pouco, você tem a Coronavac, você tem a Sputnik V, que é a vacina contra a Covid-19, que é a da Rússia. Talvez ela possa ser a grande salvação no Brasil ou em outros países. Desde setembro, os russos, os soldados russos, já estavam recebendo essa vacina. Que venham outras. O que nós precisamos é vencer o mal, vencer as dificuldades. A pandemia trouxe aí dissabores a muitas pessoas. Inclusive, pessoas que perderam a sua própria vida. Então, quando eu vejo uma reportagem como essa, além do Joe, que falou que sempre há uma luz no fim do túnel, e a comprovação está aí dele, é que nós precisamos, antes de mais nada, orar, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus sabedoria. Porque Deus é que sabe de todas as coisas. E deixar o homem, deixar o humano, poder trabalhar em prol da humanidade. E assim a gente vai ter, com certeza, dias melhores. Está certo? Olha a alegria dele. Praticamente, ele ficou, vou até afastar um pouco, a primeira foto como ele era, como ele ficou, e depois, olha, logo depois do acidente. Isso foi em 2018. E é bom a gente mostrar todos esses passos, as cirurgias que ele passou, né? E olha, praticamente é uma outra pessoa. Além da sua autoestima, que eu tenho a certeza, não conversei com ele, ele conseguiu retomar a sua autoestima. Bom, não chegamos no final do Hora Geral, não. Tem muito programa ainda. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Uma figura muito inteligente, uma figura que conhece muito bem a nossa região. E eu tenho a certeza que você irá interagir com a nossa convidada no segundo bloco. É a Olivia Mendonça. Ela é superintendente da Sabesp, é aqui na Baixada Santista. Mas, tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo o que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente. Nosso maior ativo faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita. Pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria. Avenida na Costa 258, 4º andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM. Somando o nosso futuro ao seu. Programação especial na Santa Cecília TV. Clássicos do Cinema traz sempre filmes especiais que foram sucesso de bilheteria. Nas madrugadas de domingo a sexta, 1h30 da manhã e no sábado à meia-noite. Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Caderno Regional. Segunda a sexta, 7h30 da noite. Na Santa Cecília TV. Música Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. E eu tinha comentado desde a abertura do programa que nós iremos conversar com a engenheira Olívia Mendonça. Ela é gerente da Sabesp aqui na Baixada Santista. E olha, este é um momento para que o nosso público telespectador possa interagir no 981 70 1434 no WhatsApp. E também, não só interagir, como participar da entrevista da nossa superintendente aqui na Baixada da Sabesp. Olívia, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Tudo bem com você? Olá, obrigado. Agradeço a todos. Que prazer estar aqui cumprindo o papel da Sabesp. Esclarecer e repassar a informação a todos aqui da Baixada Santista. Ótimo. Olívia, olha, tem um assunto inicial que eu acho importante você, que é a grande responsável aqui na Baixada da Sabesp, né? De... é uma forma até de esclarecer ao público telespectador. No Guarujá, recentemente, uma das principais ligações com a altura da Vila Zilda ficou interditado. Qual a razão dessa interdição e se já está tudo normalizado? Por favor. Vamos lá. O que aconteceu foi a necessidade, por parte da Sabesp, de uma manutenção de ordem corretiva, né? Um reparo por conta do rompimento de uma simulação de gosto. Na verdade, essa simulação é o trecho de um emissário terrestre, né? Então, esse gosto todo que é coletado no parque do município é conduzido. Então, uma estação de pré-tratamento na Vila Zilda, nós a chamamos de EPC Vila Zilda, esse gosto passa por um pré-tratamento e vai via emissário terrestre até o emissário sud-marino, né? Então, esse emissário terrestre passa por um trecho entre os fundos da Vila Zilda, em extensão aproximada de 20 metros, e precisamos executar dois reparos no início de janeiro, né? Então, quando da execução desses reparos, acabamos e precisamos interpretar os veículos, né? Trouxe alguma complexidade aí para o trânsito, e identificamos, na ocasião, a necessidade de intervir de uma forma definitiva, né? E não mais fazer o reparo. Então, o que estamos fazendo hoje, enfim, via método não destrutivo, é a recuperação desse preço de emissário terrestre. Então, não é mais um reparo, mas sim a recuperação da linha. Agora, o interessante é que, me corrija, né? Essa é uma tecnologia alemã que está sendo implantada na interdição, na melhora da qualidade da água aqui no Guarujá, no túnel Vila Zilda, é isso? Na verdade, não é da água, né? É do tratamento de esgoto. Sim, sim. Sim, sim, do tratamento de esgoto, exatamente. Na condução dos refluentes de esgoto, né? Para o emissário submarino. Então, exatamente, a saber que, buscando aí a linha de inovação tecnológica, de buscar alternativas que tragam o menor impacto possível para a cidade, isso foi essa tecnologia alemã. Na verdade, ela consiste na recuperação da linha, através da inserção de uma manta nessa tubulação. Essa manta é inflada com ar e ela adere à tubulação, traz uma resistência à tubulação. Então, em linhas gerais, é só que a gente tiver um novo tipo totalmente renovado, e apto para a operação imediata, dentro de um tipo antigo, esse tipo comprometido. Então, é a colocação de um tipo novo, e o mais interessante, como eu disse, é por método não destrutivo, né? Essa metodologia chamada CIPP, né? Que é a cura da manta no local. E o método não destrutivo, ele é realizado com o menor intervenção possível. Então, não há necessidade de exploração ao longo de toda a inserção do tempo. Ótimo. Olívia, nós temos visto nos telejornais a informação que o próprio governo federal está comprando energia, né? Por causa da preocupação com relação às hidrelétricas, ou seja, o verão forte que nós estamos passando no Brasil. E isso me traz também uma atenção. É óbvio, quem que não quer economizar? Eu vejo na economia nos dois sentidos, no sentido financeiro e no sentido da conscientização. Você acredita que a população está respeitando e tendo a noção da importância da economia no consumo de água, um líquido precioso no mundo? Ou seja, nós observamos, estamos de pleno acordo quanto à necessidade de urgência, isso em espera nacional, né? e mundial também, da necessidade do uso racional da água, né? Por diversos motivos, como foi muito bem mencionado, o que a Sabé que observou foi um aumento do consumo, e é natural que isso aconteça durante o período da pandemia. Então, tivemos aí um aumento de cerca de 3% na média do consumo aí de todos os imóveis da Baixada Santista, se comparado ao período de março ao fim dos anos de 2019 e 2020. Então, houve, de fato, um aumento, as pessoas mudaram os hábitos do cliente, que especificaram a importância do consumo da água. E, claro, para nós aqui da Baixada, isso não é o problema de abastecimento diferente, significa, claro, a importância de fazer o bom uso da água, de economizar a água, todas essas ações, que, de certa forma, cada morador, cada munícipe sabe, mas que nem todos acabam fazendo, né? Então, temos a campanha aí do Verão da Consciência, pela Sabesp, que reforça essa necessidade e importância de um consumo de água. Nós estamos conversando, no Hora Geral, com a superintendente da Sabesp, na Baixada Santista, Olivia Mendonça. Tem vários temas, né, voltados à Sabesp. Eu acho que um dos principais é com relação às vezes quando falta água na residência do morador, e que muitas vezes a gente ouve que é baixa pressão, ou que, de repente, está fazendo um serviço. A população tem o hábito de estar sempre em contato com a Sabesp para averiguar o que acontece no seu bairro, na sua cidade? Vocês têm este termômetro junto à população, Olivia? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Todos os canais de atendimento da companhia estão à disposição justamente para isso, né? A gente ressalta sempre o dever da companhia em atender a cada uma das solicitações, e esses canais de atendimento estão aí para isso mesmo, para que nenhum vazamento, nenhuma ocorrência faça o procedimento pela companhia, para que a gente possa tomar todas as ações da forma mais imediata possível. A gente aproveita para lembrar que a população pode entrar em contato durante 24 horas, gratuitamente, pela central de atendimento, no telefone 08-100-055-0195, ou pelo 195. sim, ou ainda pela agência virtual, no estado www.sabest.com.br, ou ainda no aplicativo da Sabest, que permite, inclusive, enviar fotos para evidenciar e mostrar em cada uma das ocorrências apontadas. Uma última pergunta, já agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Hora Geral. A gente sempre ouve que algumas cidades não têm 100% de saneamento no seu município. E eu observo isso muito justamente nas cidades do litoral sul. Existe algum projeto capitaneado sob a sua superintendência para tentar chegar nesse índice, ou seja, de ter aí uma total atenção básica no saneamento e na água nos nove municípios da Baixada Santista? Sem dúvida. Sem dúvida existe, sim. Todas as nossas obras elencadas no chamado plano de definição, de cada um dos contratos de programa, de cada um dos nove municípios, tem justamente esse propósito. Então, temos como metas a atingir no índice de tratamento de água, no índice de cobertura de água em bloco e de tratamento de imposto. Bom, eu estou chegando ao final dessa entrevista, quero mais uma vez agradecer. Vou deixar uns 30 segundos finais para que você, Olívia, deixe uma mensagem para o nosso público, telespectador e internauta, a respeito da importância da economia desse líquido tão precioso. E eu já digo que a partir de hoje a gente já vai ter um canal aberto para poder divulgar as ações da Sabesp e fazer com que a população também possa interagir. Obrigado pela entrevista e eu quero deixar esses 30 segundos finais para as suas considerações. Por favor. Agradeço, agradeço a oportunidade. Como eu disse no começo, está esclarecendo aqui as demandas de saneamento de água e de bloco. A população aqui da Baixada Centrista é o dever da Sabesp acatar as informações, trazer todos os pontos de saneamento e é o que a gente vai disposte. Então, nós deixamos e aproveitamos aqui a oportunidade para felicitar que toda a população faça o frio racional da água, faça o frio racional da água, a garantia de água nas forneiras, ela defende da contribuição de cada consumidor, da consciência do vírus correto das instalações hidráulicas, do vírus móveis. Na questão, agora, para o verão, da superlotação das residências, isso merece, um favor que merece bastante atenção para que as instalações internas não se formem necessárias, ainda que o sistema de abastecimento seja por exigência. A obrigatoriedade da caixa d'água, dos reservatórios, a checagem das instalações dos imóveis estão em ordem, e tudo. Mais uma vez, a gente se coloca de posição em todos os canais do movimento da companhia para dirimir qualquer dúvida, esclarecer e acatar as ocorrências. Obrigado pela sua atenção aos telespectadores e internautas do Hora Geral. Obrigado, Olivia Mendonça, que é superintendente da Sabesp na Baixada Santista. Mande um abraço a toda a equipe da Sabesp, que eu sei que tem muita gente que acompanha o Hora Geral, viu, Olivia? Bastante gente, sem dúvida. Sem dúvida alguma. É um programa de grande influência aqui na região. parabéns à sua vida. Está toda a equipe também. Muito obrigado pelo carinho. Bom trabalho. Obrigada, até mais. Até mais. Nós conversamos com a Olivia Mendonça, ela é superintendente da Sabesp na Baixada. E é claro, amigos, por que que eu deixo esse contato do WhatsApp que está na tela? Para você interagir, né? Para você poder participar de temas importantes. importantes, talvez você queira fazer algum tipo de pergunta, não deu tempo, quer mandar mensagem agora, não tem problema, mande pelo WhatsApp que eu enviarei para a assessoria de comunicação da Sabesp, porque eu tenho certeza que entrará em contato. O mais importante é a informação, que é o forte do Hora Geral. Bom, chegamos ao final de mais uma edição. Amanhã tem mais, mas eu não posso me despedir sem a gente mandar um abraço assim, um abraço forte para você. Tchau, tchau, até amanhã, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.